E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso pra mim mano você tá falando e tá faltando com seu compromisso porque suas rimas é bem zoada você precisa até ter uma ajuda olhando na cara zoou minha lata já viu sua cara que é de cataruga eu não falei vou chegar te batendo no passo a passo cê falou que matar o prato era tarefa fácil foi o erro de quem te contratou porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio deram uma tarefa fácil só que pra um mercenário que é burro sem maldade você já vai perder sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de r a p cê alugou um ap dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido e a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido eu não vou te mostrar o meu filho me voltou você eu também tenho um bolão pra te falar louco você tá ligado que eu te mando embora falou aqui no palco que eu era fiote que eu falei que o karma te cobrou na hora e agora eu vou falando como que vai ficar sem maldade que eu sou cria que mentira tem perna curta eu sei que ela tem cabelo longo eu não sabia você sabe meu mano você não me insulta amigo você sabe conduta mentira no caso é você guarda bigode e de perna curta olha que cê sabe se dói esse cara é muito louco mano eu falo verdade que você se corrói foi isso que você fez agora tá ligado parceiro que o prato te acaba fez o mesmo ataque que eu fiz só você só que você adicionou duas palavras vamos fazer o seguinte sem maldade isso consome é fácil você copiar minha rima já que já fez isso com a lenta do nome nada é pior é porque ele é o pior copiei com a palavra do pão porque com a vez que estou doado em perdão segura seu louco esse cara perdeu já com medo eu nego três vezes que você é ruim já que o nosso nome aqui é peso não não você dura oito vezes mais essa é sua vida que engatilha você é a que nem a duração mas o meu brinquedo não pega na filha é mesmo cê já tá até bagunçado eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado porque você tá com a cara de quem vai ser amassado juro me é porra você queria apanhar pro prato mas fica tranquilo que o prato foi eliminado então mas tá tranquilo pra palhão de favelado porque não adianta ficar com essa cara de boy que seu corpo vai para lá em Niterói mas agora em Niterói eu me concentro sabe muito bem que sua mente eu adentro sabe tudo aqui eu tô atento olha quem me fala que eu tô amassado John e cara pra dentro vai vou parar em Niterói não pivete eu vou lá na batalha do cut ou kit não kit e catch seu brinde que eu tô no beat eu vou bater montanha de SP até Nikit minha cara é amassada essa eu nunca escutei caraca ainda bem que isso eu já sei porque cê sabe como é que é meu mano pegar é pra dentro que ela vive esquivando essa você nunca escutou? sem maldade, speedball, speedball uma grande novidade você não anima viu como que cê tá perdendo com a própria rima? que própria rima meu mano deixa eu te falar novidade é você conseguir rimar devagar a novidade é que na função é que xeraita não falou que cê é o maior campeão eu sou o maior campeão chega o mano vou bater no improvisação pode bater o cut e te arrebenta eu queimei devagar e te batei na marcha lenta esse é o procedê marcha lenta combinou com você meu mano eu mando o show tô transado fuma no fone é fácil fazer de me de flow seu brinde seu brinde porque ela foi cumprida num lugar onde uma batalha era assistida todo mundo tava vendo eu mudava as vidas cê só era o caldorito da sua torcida claro que não eu já passei junto antes talvez eu já era o maior campeão do santa cruz ae! nunca me removeu antes do santa cruz eu dominava a ruta e deu ae! não leva a mão o pacuinha de quebrada ele é o maior campeão do santa o mc não entendendo nada olhando e dando risada não leva áudio trocar tiro e uma pá de nada ah! cala a boca isso não é fácil olha quem tá tirando a história do santa o mc novato ah! para com isso faz o meu papel olha a grande história dele vederel vederel O cante novo me desafiou, aí não pagou o filhinho. Todo mundo viu que ele teve a sua vida desafiar, o cantificou de cantinho. Eu não tô entendendo, passando esse bagulho, que eu te mando aqui no sapatinho. Na próxima vez que você mandar o filhinho pra me bater, pelo menos não dá o tapinho. O cante novo me desafiou, aí não dá o tapinho. O cante novo me desafiou, aí não dá o tapinho. O cante novo me desafiou, aí não dá o tapinho. E tu aqui é apenas uma gastação, furindo o irmão agora eu tô raiz A minha futura quando eu tô nessa batalha Vem cada roxinha que pretende, mano, e volta pra casa feliz Aqui é o bravo, tu acha de demanha Só que eu tenho fé, fecharia e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover bom canha Ô rapazão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele E se a carabuza serviu, o pute vai servir também Pô mano, fazer rima nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse pisouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você, morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora Amedroncadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra filómano de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque minha parceira, esse é meu rolê Eu vou fazendo aquilo que você não faz Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante Que não erra a bundaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, na hora do underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser